Oi, Didieri, maestro dos fluxos do caralho, você tá jogando aqui no Brasil? Oi, Didieri! 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 Ela faz o movimento que mulher maravilhosa, no pali de favela no pequeno vai e volta! Vem jogando a bunda pro DJ, é rei tom doca! Vem jogando a chota pro DJ, é rei gostosa! Faz o movimento no pequeno vai e volta! Vem jogando a bunda pro DJ, é rei tom doca! Vem jogando a chota pro DJ, é rei gostosa! Faz o movimento no pequeno vai e volta! Vem jogando a bunda pro DJ, é rei tom doca! Faz o movimento no pequeno vai e volta! Vem jogando a bunda pro DJ, é rei tom doca! Vem jogando a bunda pro DJ, é rei tomo! Vem jogando o pessoal do seu